Música Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim trazer pra vocês uma cordilheira São várias montanhas Como se fosse uma imagem em preto e branco E aí os tons que eu criei Eu coloquei nos outros dedos E aí, gostou? Então continua assistindo Bom, eu comecei com o fundo branco Porque numa foto preta e branca de uma cordilheira O azul claro do céu Fica quase branco Então eu botei o branquinho no fundo Pra dar essa impressão mesmo E aí com uma mistura de tinta branca e preta Eu criei várias tonalidades de cinza Que vão dar a impressão de proximidade Quanto mais escuro Mais perto E quanto mais claro Mais distante Então eu começo o desenho De trás pra frente Pra não ficar um desenho subindo no outro Sabe? Manchando Assim fica um por cima do outro Dando o efeito certo Ah gente Eu fiz um degradê marcado Que ficou lindo Com essa mesma impressão Com várias tonalidades de cinza Eu vou deixar aqui acima Pra vocês verem Gente, o formato não é mistério, tá? São picos Mais arredondados Mais pontudos Vocês que sabem Vocês podem fazer o que é ao gosto de vocês E depois que eu faço a parte de cima Faço um molde Eu preencho pra baixo Porque se por acaso A cor que eu botar depois Não ocupar tudo Não fica mancha branca Sabe? Aí eu vou garantir Que vai ficar tudo bonitinho Ah gente Eu não sei se vocês vão ter essa mesma impressão Mas eu tive Enquanto eu tava vendo o vídeo Na hora que a gente passa Parece que algumas cores estão iguais Ou bem claras Mas depois que a tinta seca Ela escurece um pouco, tá? Então não se preocupem Se você fez a tonalidade certinha Tô proporções diferentes Vai dar certo E por fim eu terminei com o preto Pra parecer que era o mais próximo ainda Mas vocês podem ficar só nas variações de cinza, tá? Eu escolhi o preto Porque eu tinha feito só quatro tonalidades de cinza Eu vi que depois que tava muito alto Eu resolvi botar o preto Bom, e depois disso Eu finalizei com o incolor em todas as unhas Porque como era tinta A chance de sair era grande, né? Com água E é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu vou deixar as redes sociais aqui ao lado, tá? Pra vocês Ah, o vídeo não acabou não, tá? Esses últimos 20 segundos É pra eu tentar fazer você se inscrever no meu canal Que é esse botãozinho aqui pra cima Também tem um íconezinho Que dá até o blog Caso você queira ver esse post lá E também outros posts E também tem os últimos vídeos O mais decente E o mais indicado pra você Eu espero muito que vocês assistam E vocês se divirtam aqui comigo Um beijo e até o próximo vídeo E aí